E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Kicks and Coffees E hoje tem aqui, tematicamente 23, mais um Jordan, mais um Jordan 1 Então, roda a vinheta e vamos pra esse review Bom, como vocês já viram a canequinha aí Temos mais um Jordan hoje Aliás, as canecas estão à venda aí no canal Tem lá na descrição o link pra compra no Mercado Livre Quem quiser, clica lá, tem as canecas, tem Jordan Tem boost E eu tô com uma sacola aqui Então vai ser, além de um unboxing, vai ser um unbag Que é uma sacola da Verse A Verse, pra quem não conhece, é uma rede de lojas aqui do Rio Grande do Sul Eles têm lojas em Porto Alegre, em Caxias, em Farroupilha e em Capão da Canoa Na praia aqui Então quem for gaúcho, acessa lá, lojaverse.com.br Tem o Instagram, tem o Facebook dos caras E eu tô falando deles por quê? Porque esses caras aqui me mandaram Antes do lançamento Um Jordan 1 Que é o meu modelo de Jordan favorito E não é qualquer Jordan 1 É um Jordan 1 que eu tô babando há muito, muito, muito tempo Nas fotos que eu vi na internet Então, sem mais demoras Vou abrir a caixa aqui Pra vocês verem Caixa tradicional Jordan 1 Quem conhece o canal aí sabe Que essa é a caixa tradicional Já viu vários, vários reviews Tem do Royal e tem do Brad Então tá aí Este tênis Que tá sensacional Eu já vou queimar a largada Já vou dizer que tá sensacional Já dei uma olhada nele antes E tá demais Este aqui, pra quem ainda não conhece É o Jordan 1 Numa cor que eles chamaram de Brad Toe E por que que é Brad Toe? Porque esse modelo Lembra muito um modelo chamado Black Toe Que é uma das cores originais Que saiu lá na década de 80 E ele era chamado Black Toe Porque ele tem essa parte da frente aqui Preta Né? Mas aqui era branco Tem uma colorida que é chamada Chicago também Mas essa cor é diferente Vou botar uma foto aqui Pra vocês verem Quem não conhece ainda o Black Toe É esse aqui o Black Toe Como vocês podem ver Eles são muito parecidos Com a diferença De que o Toe Box Desse cara aqui É em vermelho Mas não é bem exatamente O mesmo tênis Esse aqui na verdade Ele não é branco Ao contrário aqui do Do Brad Ele não é O solado dele já não é branco Não sei se dá pra ver direitinho Aí nessa imagem Mas esse aqui é um solado bem branco Esse aqui é mais um Um badgezinho claro Assim Um off-white E aqui também Esse aqui não é branco Esse aqui é um badge também Então Ele muda um pouco As cores aqui Principalmente do Brad E O Toe Box deles também é diferente Se vocês verem aqui Esse aqui é o Brad Ó A tonalidade do vermelho é diferente Na sola a mesma coisa A sola do Brad Era um pouco mais escura Então o vermelho do Brad É realmente todo um pouco mais escuro Do que o vermelho do Brad Toe E na questão de materiais Vocês vão ver aqui O Brad Na verdade aqui Ele é bem Ele é um couro bem liso Aqui tanto na parte de dentro Quanto na parte de fora É um couro bem liso É um couro normal Assim Não tem nada demais Mas esse aqui É um couro todo texturizado Todo texturizado É mais macio Achei mais macio Que o do Brad Então essa parte aqui Que é branca Nesse cara aqui É um couro melhor ainda Que o do Brad E no toe box E aqui atrás E aqui no tornozelo Eles são muito parecidos A qualidade do couro É a mesma Então algumas outras diferenças Esse aqui tem a língua por dentro Preta Enquanto o Brad Esse aqui tem a língua branca E a palmilha do Brad É branca também Com o escrito Nike Air Em vermelho Ele tem também o mesmo True 3 aqui Mas já nesse aqui A palmilha é em preto Com o Nike Air em vermelho Então algumas diferenças Entre os dois modelos Não são muitas E esse aqui também Não tem a questão Do tamanho aqui Por dentro Como o Brad Vou dizer já de cara Que tirando as emoções Esse tênis Estou achando muito bonito Talvez até mais bonito Que o Brad Eu acho que esse tom de vermelho Ficou muito legal mesmo Chama bem a atenção O tênis está muito bom Mas pra vocês terem certeza Aí vão algumas imagens Deste cara aqui Vocês veriam um pouco mais de perto E um pouco melhor como ele ficou Então vamos lá Para as imagens desse cara aqui Let's do it Yeah 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 Bag to get it like I never left Hottest one up on a treble clef Turn it up until it's loud as fuck Shawty tell me are you down or what Burn it up just like a pound of blood Hit it a minute I'm near this fuck Living a life that I'm living was never a given at all No I'm appalled by y'all We used to run in the halls You gave a crickest applause And now you hit me with calls Thought I was dropping a ball Now she wanna hop on my ball Superficial shady lady girl You must be going crazy Keeping track of my priorities and goals Locked up in the studio Just chilling with my bros Yeah I say I say Let's just take this show up on a roll Walking around a W And slippers in a row Yeah Yeah I hope you've got to know How's this tennis How's this finish 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 I think it's better to see So in terms of size Like all Jordan 1 I believe that he's true to size So this here is 41 All my Jordan 1 Are 41 They serve me perfectly It's my standard size It's my 41 size If you didn't get to prove I recommend that you buy Do your normal size The shape It's very comfortable I know There are people who can use Tipo a size menor I have a friend of mine That's 40 And for him The Jordan 1 99 Ficam bons So If you have a little A little bit 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 But of course It's better Sempre que se prove Os tênis Antes de comprar Mas se não conseguir Vai no tamanho De sempre Bom Tá aí o meu review Em primeiríssima mão Aqui no Brasil Esse tênis vai lançar No dia 24 de fevereiro Aqui no Rio Grande do Sul Vão ser 12 pares Só 12 pares Vai ter a venda Todos eles Na Verso de Porto Alegre Então quem for de Porto Alegre Ou da região aqui Se quiser me contar Provavelmente eu vou estar lá No sábado de manhã A loja abre às 9 horas Eu sei que no resto do Brasil Vão ser também poucas quantidades Provavelmente vai ter no site da Nike Também Não apareceu lá ainda Mas provavelmente vai ter também Então quem quiser tem que correr Porque realmente Vai ser bem limitado Esse cara aqui O preço dele Subiu Os Jordan Antigamente Estavam por R$649,99 R$650 Esse aqui subiu Para R$699,99 Então tem aí R$50 de aumento Então quem quiser comprar Esteja sabendo Que o preço vai ser Um pouco mais alto Bom, eu espero que vocês Tenham gostado aí Em primeiríssima mão Antes do lançamento Para quem estava na dúvida Espero ter conseguido Tirar um pouco da dúvida De quem estava na dúvida Sobre se ia comprar Esse tênis aqui Queria agradecer De coração mesmo O Diego lá da Verso Por ter me emprestado Esse tênis aqui Diego Te vejo no sábado Então quem curtiu O vídeo Se inscreve no canal Não se esquece De deixar o like Vai ter ainda muito Conteúdo daqui pra frente Tenho novidades aí rolando Então fiquem ligados Que vai ter coisa boa Vindo aí Então não se esqueçam De seguir lá no Instagram Arroba Kicks and Coffees Facebook mesma coisa Facebook barra Kicks and Coffees É tudo o Kicks and Coffees Em todo lugar Então galera Mais uma vez Muito, muito, muito obrigado Espero que tenham gostado E fui Tchau 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 Tchau